É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Futebol de alto nível aqui no Albaíde Stadium daqui a pouquinho. Opa, vamos nessa! Imagens do Albaíde Stadium em Alcorno, Catar. Futebol, futebol na terra da EA Sports. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. Que dia é hoje! E estreia da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Vamos trazer as escalações. Está na tela! E a equipe vem no 4-4-1-1. Dois homens de frente, mas que não jogam em linha, Caio. É isso, esse segundo atacante trabalha mais como meia. Vai ter que cair pelos lados e buscar o jogo. Aproveitando a linha de quatro ali do meio para dar suporte. Antes até da expressão zebra no futebol, Os Estados Unidos protagonizaram uma das maiores da história em 1950. Um jogo que virou filme, Caio. Foi 1 a 0 contra toda a poderosa Inglaterra em Belo Horizonte. O filme chama Duelo de Campeões e é muito bem feito. Vale a pena ver. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Timothee Weah. Recuperam a posse. Achou a opção! Mandou por cima! Está aí nosso destaque para ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. A habilidade dele costuma chamar a atenção em campo. Guilani, é daqueles jogadores que chamam o público para o estádio. ... ... ... ... Bate, manda para a área. Chegou! Limpo no desarme. hacia Recepta a bola no ataque. Pega o goleiro. Tranquilo no lance. Olha a conclusão. Esse é o meu goleiro. Pega e respira. Bom desarme na defesa. Sem falta. Sai a bola. É só arremesso. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vão descendo. Ganhando o campo. É falta. Jogada dura. Jogadores pedem amarelo. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Defendeu impedindo o gol. McKinney. Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Cartão amarelo. Foi bem. Para não perder o controle do jogo. Vai conduzindo e tem opção. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Preciso para cortar o passe. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Porta fechada. Corta o cruzamento. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. Lança por cima. Lance perigoso. Para fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou o Bebeto Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo muito bem para pegar esse voleio. Descem. Ganham o campo. O gol estava amadurecendo. Estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. No replay. Um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E olha. A marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Eu confirmo. Placar um a zero. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta. Mas deu a vantagem. Jogada limpa na bola. Vai para o gol. Não brinca. O goleiro manda para longe. Escanteio. Vantagem mínima. Vai tentar ampliar. Preferiu a bola curtinha. Uma defesa fácil para o goleiro. Boa presença no campo de defesa. Boa presença no campo de defesa. E o time vai descendo. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Escapa da marcação. Vai embora. Falta. Daqui pareceu o lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Defesa segura. Sem problema para ele. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Medida de bola em profundidade. Acabou. Final da etapa inicial no Malba It Stadium. Intervalo de jogo. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Interceptado. Era bom o lance. E reperou no ataque. Sem problemas para o goleiro. Os números do jogo estão na tela. E mostram realmente que o time não está conseguindo criar chances de gol. Se eles quiserem correr atrás do prejuízo, ainda dá. Mas o ataque vai ter que se esforçar um pouco mais. Mandou longe. Muito longe. A batida colocada não foi feliz. Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Apita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Timothee Weah. Timothee Weah. E eles continuam com o sistema super ofensivo de jogo. Querem ampliar e quase conseguiram agora. Foi uma boa oportunidade. Pode vir ataque perigoso por aí. Bola cruzada no tumulto. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Vai descendo para o ataque. É agora para empatar. No travessão. Voltou. Pega o goleiro. Está com a sorte em dia, Caio. A sorte ajuda quem trabalha. Aquela bola na trave tinha tudo para entrar. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Olha só. Bateu. O treinador faz três alterações ao mesmo tempo. Vamos ver qual é o plano de jogo. Vem a batida do escanteio na área. Escanteio cobrado. Fechado demais. Fica com o goleiro. Retoma a marcação. Bem na bola. Ótima enfiada de bola. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Agora, para deixar tudo igual. Aqui tem goleiro. Bela defesa. É, Caio. Esse lanche já foi mais polêmico. Na segunda-feira, as resenhas ferviam. Olha só a tecnologia para não deixar dúvida, Caio. E mais uma vez, ela está certa. Vilani, a bola não passou por inteiro. Não foi gol. O contra-ataque está desenhado. Olha só. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Olha só o gol. Na trave. Está em jogo. Para o gol. Defesa tranquila. Sem susto. Acho que ninguém acredita que a bola bateu no poste e não entrou. Com dois gols na frente, a vida deles ia ser muito mais tranquila. Gol! Ele soltou o vício de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Foi um chutaço, Vilani. Mas o goleiro também deu mole. Não dá para aceitar um gol de tão longe assim. Gol! Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. Que ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Chance de contra-ataque. Estou de olho. O contra-ataque avança. Olha só. Sobra campo. Para arrancada. Salva. O goleiro ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Arriscou. De voleio. Apinta o árbitro. É pênalti. O técnico resolve mexer no time. Vai para a bola. É para matar o jogo. Gol. Pênalti bem batido. É pênalti da casinha. Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança. Estante final. É só esperar o apito final. Golhada decretada. Cristiano Pulisic. Perdeu. A chance era boa. Mas a finalização... Ô, Caio. Bateu mal demais. Praticamente recuou a bola. Mais três minutos de acréscimo. Carrinho limpo. Na moral. Deu para a conta. Terminou. Com vitória fora de casa. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Obrigado. 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 Obrigado.